Bom dia minha gente, hoje vou mostrar um pouco aqui do meu sítio, do meu passatempo que eu gosto de fazer, trabalhar aqui no sítio. Vida na roça é bom demais, tenho aqui um pé de mamão, olha como está lindo. Tenho aqui também um pé de seriguela, mas ainda está novo, não tem seriguela não. Tenho aqui um pé de goiaba, esse aqui é diferente, é goiaba branca, já tinha muita vontade de plantar um pé de goiaba aqui, tenho dois agora, tenho um ali, tenho esse aqui, esse aqui é diferente, é branca, tem muitas goiaba, ele deu muita mesmo. Vou fazer um bocado de muda dele para eu plantar aqui no sítio, pelo menos umas 50, vou fazer. Vou cortar um aqui para a gente ver. Olha, bem branquinha a goiaba por dentro e bem docinha viu, muito boa mesmo. Tenho aqui também um balanço onde eu gosto de me balançar quando estou um pouco estressado, aqui eu deixo meu estresse. Agora vou mostrar minhas galinhas, minhas criação. Tem umas galinhas, tem um pouco que já vendem muitas, aí tem só, agora só pouca. Também tem uns carneirinhos, que é para a gente botar ração para eles, que eu gosto, é o que eu gosto de fazer. Tem um chiqueiro dos meus poicos, que eu passei um cal para ficar mais bonito, o bichinho já estava sofrido, e ficou bem bacaninha. Fiz um coxinho de botar a lavagem em cada um, porque aí fica melhor né. Em vez da gente pegar o bado e levantar, já bota aqui e dá certo. Bota a lavagem aí e desce para o coxinho. Valeu, galera!